Hahahaha 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 Oresanjo galera Que Little Sister de volta com o Major Amask E galera Tava com muita saudade desse jogo Pera ai Pera ai Ai Eu não sou muito boa com o Goro Como a maioria de vocês devem lembrar Ai Jesus Isso me da coisas Ai que susto Achei que eu ia me foder Muito bem Se não me engano é da onde a gente parou Uhuu Uhuu Ok Ah mas eu ainda não tenho Posky Sooo What do you do What do you do Nooo Eu tenho que pular do outro lado Ah não Ih Passei pela escada Essa é a parte difícil Uhuuu Vai Aqui a gente tira a máscara do Goro Pega a máscara de Goro Se vocês notaram algumas diferenças Se vocês notaram algumas diferenças Galera parabéns Vocês são bem observadores E... É... Ah e agora Unidunitê Salamemingue Cadê Cadê o mapa Beleza Vamos nesse aqui Ele é promissor É duro quando você não lembra das coisas Ui Ah, acertei, é esse mesmo E aí Você Não lembra o seu nome Opa Peraí, aqui a gente tem que Pegar o arco normal Tira do Goron Ah não, a ocarina não Ih, agora já foi Ai, no meio do caminho não Isso Opa, evasiva Ah, agora você vai bancar o babaca Ah, sã Ui, invasiva Vai tomar no seu cu Vai tomar no seu cu Moleque Agora vamos pegar Se eu não me engano agora é a Boss Key Espero que seja a Boss Key Obrigada é a Boss Key Ah é, aquela Oh meu Deus, o que deve ser Bom, agora vem a parte complicada Que a gente vai ter que descer Isso vai doer Ah, das fadinhas eu vou fazer a parte Tá galera Eu vou esperar até mais uns itens Porque É foda Eu não sou muito bom com o Goron O máximo Ah, que eu puder facilitar a minha vida é bom Eu esqueço que não tem uma porta Eu esqueço que não tem uma porta pra segurar o gordinho aqui lá Muito bem Bom, esse aqui É um dos Boss Que o pessoal disse que é o mais divertido de fazer Eu não acho assim tanto Porque, bom Eu não sou tão boa com o Goron assim E eu prefiro fazer É... Essa parte usando O Chateau Milk Porque ele deixa a nossa Energia infinite Pelo menos durante 3 dias Deixa infinite E a gente não tem que se preocupar com os jarros Mas como não dá pra eu Comprar o Chateau Milk Ainda Então Vamos na raça Atrás daquele boi Ah, filho da puta Esqueci que você fazia isso Ah, espero até te alcançar Você vai pedir por misericórdia Espera até eu alcançar você Esse é o filho da puta Tá vendo? Eu sou horrível com o Goron Babaca 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 Eu tenho mais chifres Que você é, filho Ah, ele vai tá soltando o raio Hum Deus Olha só Como o cara é covarde, né Ele sabe que não pode comigo Se ele quer apelar Vai Vai Vai, vai Faz a curva fechada Ah, não Puta A pedra foi bem na minha cara Faz a curva fechada Faz a curva fechada Isso Emparelha Vai Emparelha Emparelha Duro quebra Ele vai cada vez mais rápido Vai Vai Emparelha Isso Uh Uh Meu Deus do céu Nunca foi grande coisa em Goron Race Toma, seu babaca Ai, saco Vai Alcança Dushbag Nem sempre um babaca Ah, jarro Vai Uh Vai que ele tá falhando Meu Deus Ainda bem que eu tenho uma fadinha aqui Caso eu precise Muito De um continue O cara O rabo dele tá pegando fogo já É o famoso fogo no rabo É o famoso e tão conhecido fogo no rabo Ah E eu vou quicando Quica Ai Vai Vai filho Você não vai escapar de mim Não Ah Filho da puta Quando você pula Quando você pula Consegue fazer a rampa Bem nas costas dele Ele cai um tempinho Fica ali Fica mais fácil de você acertar ele Até com um soco Mas não Vamos no hardcore mode mesmo Porque a gente é foda E ele tá ficando cada vez pior Uh Tá começando a jogar bomba Vai meu filho Vai Não O que aconteceu? Nossa Essa foi pertinho da gente Vai Vai Você não vai Não Não vai Queria entender exatamente Ah Andei fazendo algumas pesquisas E acabei descobrindo algumas coisas interessantes De Majora Mask Uh Deixa eu lutar a bunda dele É Que Enquanto você vai conversando com os personagens Você acaba descobrindo algumas coisas Sobre o Degul Não O É Perdão Não o Degul Sobre o Skull Skull Kid E as coisas que ele tem aprontado na cidade Ele já era membro do Daqueles garotinhos Que fazem coisas boas Que fazem coisas boas e tal Pegamos um remanescente de Got Tem um espírito inocente preso aqui Então vamos lá O que é você exatamente? Guardiões Guardiões? Guardiões? Então Vocês são os deuses protetores? É por isso que estão em templos Mas Por que vocês não são deuses protetores? Não espere Não estão me escutando? Ei espere A primavera chegou em Snowhead Vamos lá Tchau 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 Conseguimos salvar mais um gigante Ah, quando a gente tiver Feito todos os templos Vai dar pra achar todos os sapos E aí ganhar o hard piece daqui Bom galera, eu vou ficar por enquanto por aqui Não esqueçam de dar joinha Se vocês gostaram dessa série ter voltado De conferir os outros playlists E sério galera, se vocês souberem De algum patch de White Day Que vocês testarem Esteja funcionando bem Por favor me avisem Porque eu quero voltar com o White Day também no canal E eu espero que vocês estejam gostando E a gente se vê no próximo vídeo E bye bye galera